Que tal alisar os cabelos? Enquanto cuida da saúde dos fios, agora você pode! Conheça a prancha alisadora White Hose da Mondial. A solução que alisa enquanto cuida dos cabelos, garantindo um liso impecável e mais saudável. Isso é possível graças às suas chapas flutuantes de cerâmica com turmaline e íon, que se adaptam ao tamanho da mecha, garantindo um deslizamento suave e sem marcas, que alisa enquanto protege e sela as cutículas dos fios, dando muito mais brilho e menos frizz. Tudo pensado para te ajudar a ser livre para ousar nos penteados sem descuidar da saúde do seu cabelo. Com seis ajustes de temperatura, a prancha alisadora White Hose é perfeita para todos os tipos de cabelo e ainda conta com trava de segurança e cabo giratório. Seja livre para alisar enquanto cuida da saúde dos fios com a prancha alisadora White Hose da Mondial.